Beleza, hoje meu dia foi perfeito na escola e meu machucado no olho passou, ai ai cara Eu me sinto muito vivo, tá mas o que será que essa cidade hoje tem para me oferecer? Podia perguntar para Karen né, o que que está acontecendo na cidade Beleza, vamos ver o que vai acontecer nessa cidade hoje né O que que ele cara, ele ta gritando? Oxi, cara deve ter acontecido alguma coisa para aquele cara ter gritado Ok, ela dispôs esse prédio Lembrando que foi antes que eu lutei contra carnificina Ok, vai, sobe aqui O cara saiu por aqui eu acho mais ou menos Ok Caraca mano, eu to, desde que eu voltei para a terra meus poderes estão falhando Ok, sobe aqui Que barulho foi? Pera ai O que que ele cara ta fazendo mano? Pera ai, é o cara na oficina Calma ai, eu tenho que pegar ele por surpresa Quer dizer, não sei ver o que que eu faço Ele me bateu né Ok, mano ele ta ali Calma ai Ah Oh Ahh Hum Você, carro na oficina Uh Nele Não tem que dizer assim como né E eu retornei, e agora para ficar mesmo O que que você ta fazendo aqui? Eu te livrei de você Sei para o né É Ou se eu tenho que levar ou salvar algumas coisas necessárias ai cara o que que você ta fazendo de volta mano você ficou sei lá sumido por um tempinho ai ai você ta mais forte ai ai cara eu vou ai você vai ser preso hoje ah toma essa ai cara você vai ver ai cara eu te aconselho demais cara eu te aconselho demais mas vamos resolver o outro aqui eu te Enquanto você está desvaiado O que? O que está acontecendo? O que? Onde eu estou? Finalmente a terra do mercego, Bruno Gui, me solta daqui Você achou que ia Enquanto você estava na minha casa Espera aí Por que você não me sequestrou antes Já que eu estava ali dando sopa Naquele dia Ah, eu não vou comer isso Eca Eu não estou com fome Me solta aqui, cara Eu não fiz nada para você Você é um vilão Eu devia fazer um negócio para você É, me pegaram para mim Fez, tudo para ele Ah, quem? Eu O que? O que a questão desse momento também fez? Aí vem Herói sim, vem Você? Sim Você, Peter Parker Quase me matou Mas graças ao meu filho Ele me ajudou A renascer Depois de anos Você voltou Com a ajuda dele É Você achou que ele ia ser sozinho, né? Porque a gente sabe que sozinho Ele Você não ia atacar o teu, tá? Ele Já com você está mais forte Ficando sabendo que você derrotou Thanos O líder dos memórios Mas dessa vez Não vai ser fácil assim Eu pensava que a gente era amigo Amigo O cara Que me matou Você chama Eu? Você de amigo? Você que pulou Lá na Naquela explosão, cara Não fui eu que te empurrei Você Me tornou um monstro O que você fez de mim? Que a minha identidade Revela A gente já sabe um pouco mais o que é isso Não é? Pter parque O que? Então, peraí Peraí Homem-aranha Vocês querem me matar? Sim Ai, mano Eu estou muito ferrado Cara É A gente se encontrou Amigo Vamos esquecer isso Tira essa simbionte Joga fora, cara Pra quê? Pra você ter o poder? Pra você pegar essa simbionte E derrotar meu filho Droga Droga, mano Paranho de ferro Ah Eu tenho o celular Ah Droga Aqui não tem Aqui não tem sinal Karen Karen Fala onde que a gente Karen Não Ai cara A gente vai Esperar a areia reversa Chegar pra matar ele Vamos tirar Alguma parte do corpo dele Vai ser muito gostosinho Ai cara Eu já consegui quebrar uma janela De Washington Então quer dizer que eu vou Quebrar essa grade Filho Bora se afastar então Você não vai conseguir Fique tentando Quem sabe amanhã você vai acordar Filho Eu vou ficar conversando um pouquinho aqui com ele Que eu tenho que Dar uns papos em dia com ele ok Então Peter Quanto tempo Não Não cara Por que tu fez isso Eu confiei em você Confiou Homem-aranha Sério Você me matou Fez eu perder minha mulher Minha casa E agora Eu estou aqui Na pobreza Pegando dinheiro Roubado Uma coisa que eu nunca queria ter feito Mas graças a você Eu estou fazendo isso A gente não é o vilão da história Você é o vilão Ai cara Boa sorte pra ficar aí preso Porque ninguém vai te libertar Cara Droga Morre de fome se você não quiser comer essa sopa Tchau Ah mano Eu não quero nada de vocês Escuta Eu vou acabar com vocês dois Nem que eu tenha que ficar aqui preso Ai 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 Para Filho 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 Calma Por que fazer isso com ele O aranha em reverso vai acabar com ele Vamos embora E vamos deixar esse otário Droga 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 Ok Mano Tá acontecendo Essas coisas Malucas O cara Você não pulou ali embaixo Mano Tá Cara Mano Eu preciso que alguém me tire daqui O Ned não vai conseguir porque ele não tem poderes A polícia não vai conseguir enfrentar esses dois E O V não tem um filho Agora que eu estou raciocinando isso Mano Minha vida Tá acabada Se eu sair daqui A cidade não vai mais depender do aranha E o Homem-Aranha do futuro vai ficar bravo Ai cara Eu acho que agora Ferrou de vez para mim Então Eu vou deixar o meu filho E o Homem-Aranha do futuro vai ficar bravo E o Homem-Aranha do futuro vai ficar bravo E o Homem-Aranha do futuro vai ficar bravo